Atenção meninas, promoções de verdade de Black Friday é só aqui na Lara Importados. Olha esses espelhos iluminados que te ajudam na hora de tirar lindas selfies. Que custava R$ 39,90, agora você só paga R$ 24,99. Temos também esse modelo que custava R$ 44,99, você só vai pagar R$ 29,99. Esse modelo de R$ 89,99, você só vai pagar R$ 59,99. Olha só a grande promoção, esse espelho que custava R$ 149,90, você só paga agora R$ 79,99. Corre para Lara Importados e compre o seu.